Loqueta Music Os melhores lançamentos O que é que tem que ter com gostoso do teu marido Que me banca lava a roupa e ainda faz trabalho lindo Tu é pista, porra, mas seu perfil sustenta macho O que é o que é o lance, nós tá foderando Fica tranquila, sócia Eu cuido do teu macho, do de quarto, do de lado De frente, que é gostosinha, otária, comi babai Deixa minha sócia em casa e vem dormir comigo Não tô nem aí, se tu tá correndo o perigo Nós divide a mesma pente pra me dar Tu tá tranquila, faz o que a alma faz Quando tô fazendo um desco Tô fudendo E a outra vez quando tô fudendo Luan no beat Da lição do sorrit Loqueta Music Os melhores lançamentos Quer pegar meu marido? Pode falar a verdade Tua forma de calarica se espalhou pela cidade A piroca que eu sento sempre fica mais gostosa Nós divide a mesma pique Tu ainda me chama de sócia Dia de TVT com gostoso do teu marido Quem me banca lava roupa e ainda faz trabalho lindo Não é pista, porra Mas só tem fim, sustenta macho Entário, que balance, nós tá fudendo do alguém Fica tranquila, sócia Eu cuido do teu macho Do de quarto, do de lado, de frente Que é gostosinha, otária, comi babado Deixa a minha face em casa e vem dormir comigo Não tô nem aí, se tu tá correndo o perigo Nós divide a mesma pique pra me cair Tu tá tranquila, faça o que a alma faz Quando eu tô fudendo o perigo Quando eu tô fudendo o perigo Quando eu tô fudendo o perigo Não é pista que a alma faz Quando eu tô fudendo o perigo Não é pista que a alma faz Deixa a minha torre Luan no beat A alunção do sorri Tu tá bom Tchau.